Igreja Igreja Posso contemplar agora com os olhos da fé O moivo esperando a noiva em pé E o corral de anjos cantando o bem-vindo Igreja, que maravilhoso será este dia Dia glorioso e de grande alegria Para os nossos altos que lindos serão Vamos caminhar nas ruas de ouro e cristal E beber da água do manancial Quebrada do trono do Deus Jeová Vamos participar da ceia do Cordeiro Pois foi Ele mesmo que nos fez herdeiro De toda a glória que existe lá Igreja Ela fez curtir um grande coral Os anjos cantando um hino celestial Trompetas tocando e o salvo subindo Podes contendo agora com os olhos da fé O noivo querido assim como ele é De braços abertos tentando o bem-vindo Bem-vindos, filhos do meu Pai O noivo querido assim como ele é